O tema de jogar com Águilas, vamos afrontar como afrontamos todos os equipos, tentando criar a estratégia que creemos ser a melhor, entrar na cancha, interpretar e plasmar esta estratégia. Então, se sabemos que a Águilas fez uma fase de classificação excelente, a Cádio é repetida muitas vezes, que passa a ser uma competição distinta quando entra na fase eliminatória, e aí vamos, seguramente Luka irá añadir coisas em um momento que é um momento decisivo, distinto daquele que era de classificação. Então, como joga Águilas, como joga Nacional, ambos os equipos já sabem, se conhecem. Então, é o momento no jogo, a inspiração dos jogadores, isso é o mais importante para sacar adelante. O futebol é generoso, permite tudo. Quem tem feito tudo para ganhar, falo por o general. Não ganha, e quem não tem feito tanto para ganhar, ganha. Então, talvez por isso, o futebol é esta facção, é o imponderável, me explico. Olha, equipos aí da Premier League, com muita plata, como o Chelsea, que contratam um monte, e não logram ser campeões. Isto não garantiza nada. É leito de juntar grandes jogadores, não te garantiza ter um equipo forte. Ok? Então, é possível ser campeão. Sim, claro que sim. E o tema não é esse jovem, o recorrido, é um processo que impeça, hoje em dia comigo, que está morrendo com o outro. O mais importante para a instituição, e minha humilde opinião personal, é não cambiar aquilo que está fazendo. Mas sair do liderazgo. O plipo. Então, isso tem que ser convicção do Atlético Nacional, que este é o caminho. Então, eu creio que para qualquer motivo, é um motivo de orgulho, ver 11 jogadores da canteira em nome, em uma lista de estado de convocados. Me explico. Então, esses jogadores, em minha opinião personal, representam a tranquilidade que tem Atlético Nacional, Acia, ao seu futuro cercano. Porque para mim, o mais importante é, se o cenário nos permitir salir campeones, não está bom. Solamente ganamos um torneio. Pero o semestre seguinte, o ano, o resto do ano, apenas repetir o que temos feito, ou manter a estrutura e jogadores que han logrado ganar um semestre, é importante. Eu creio que não é o suficiente. Há que añadir outras coisas. Então, é isso. É um processo vivo, ok? Que está sempre em construção e reconstrução. Pero, sem jamais erir sua essência. Que é aquilo que acabo de dizer, que creio que o Atlético Nacional tem que ter muitíssima convicção para seus futuros médios, cercanos, medianos, cercanos, ok? Para não cambiar, como já é, nos últimos anos, de cambiar muitíssimas ideias, ok? Para o futebol do clube. Perfeito. Perfeito.